Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Rondon Cap vai sortear dois carros, zero quilômetro e o título apenas R$ 10,00. E agora eu vou ter também hoje uma super dica para você que quer adquirir o seu veículo. É a dica do grupo Revemar. Daqui a pouquinho eu falo mais alguma coisa sobre a Revemar para você. O nosso abraço, portanto, a você que está conosco vai aparecer aqui no vídeo o WhatsApp para você participar com a sua opinião, com o seu recado, com a sua crítica, com o seu elogio, enfim, com a sua participação que para nós é sempre muito importante. Hoje temos um convidado especial aqui conosco, o doutor Eric Araújo, bacharel em direito e ouvinte, telespectador de todos os dias e toda semana aqui do nosso papo de redação, seja no rádio, seja na televisão. Daqui a pouquinho ele vai dar o boa tarde dele para vocês. Mas eu vou iniciar o boa tarde do doutor Irã Galo, nosso querido dinossauro, que hoje tem assento aqui durante a semana, ele tem assento na presidência do Conselho Federal de Medicina. Boa tarde, doutor Irã Galo. Boa tarde a nossos telespectadores, boa tarde a todos vocês, ao Eric, ao Sérgio, ao professor Peixoto e ao nosso Beninho Andrade que está fazendo falta aqui. Presidente, são dois destaques o meu. O primeiro, nós aprovamos na terça-feira uma resolução de grande importância para aquelas pessoas portadoras de epilepsia na infância e na adolescência. Principalmente aquelas de epilepsia refratária ao tratamento convencional, que é o uso compassivo do canabidiol. E principalmente nas patologias da síndrome de Draver, no complexo de esclerose tuberose e lenox. Essas são as patologias que nós estamos indicando o uso compassivo do canabidiol. Quero dizer o seguinte, separe bem a cannabis, tá? Isso é um derivado. Então, o que é que nós verificamos? Nós fizemos uma discussão exaustiva. Fizemos uma consulta pública com a sociedade de especialidade, psiquiatria principalmente. E chegamos à conclusão que o Conselho Federal de Medicina deveria fazer essa resolução. Então, foi mais uma resolução que será de grande importância para a sociedade brasileira. Com isto, foi publicado ontem essa resolução e mais uma vez o Conselho Federal de Medicina sai na frente, se preocupando com as doenças das nossas crianças e dos adolescentes. O segundo destaque meu, presidente, é terça-feira eu não vou poder estar no Brasil. Eu estou fora porque eu tenho um compromisso fora daqui e com isto é o dia do médico. Lamentavelmente, o dia da nossa profissão, eu digo lamentável porque eu não vou poder estar com os meus colegas, nos abraçando, nos confraternizando. Mas eu estou trabalhando, assim como todos os médicos não poderão deixar de trabalhar, não poderá deixar na sola buta dos seus plantões. Então, eu quero desejar, presidente, a todos os médicos rondoniense, o meu abraço. E quero falar sobre um grande médico que nós tivemos no pretérito, o doutor Adib Jateni. Ele disse o seguinte, a função do médico é curar. Quando ele não pode curar, precisa aliviar. E quando não pode curar nem aliviar, precisa confortar. O médico precisa ser especialista em gente. Nada mais. Você tem que gostar de gente. Tem que ter humanismo. Se você conseguir fazer isso, você será um grande médico. E para finalizar, eu vou... Você lembra que durante essa pandemia todo mundo falava em ciência? Até o calcinho apertado falava em ciência. E ninguém sabia o que era ciência. Sabe o que é ciência. Quando eu ficar doente, presidente, dispense os cientistas e traga-me um médico, um médico humanista. Esta é a minha frase que eu deixo para os médicos rondoniense, para os médicos brasileiros. Muito obrigado, presidente. Primeira participação de regalo aqui no nosso papo de redação, falando em gostar de gente e não gostar de gente. Mais precisamente, não gostar de gente, eu lembro, do professor Peixoto. Professor Peixoto, boa tarde. A sua participação, por favor. Para poder lhe dar a resposta adequada, eu vou trazer os meus dois destaques, segurando um presente que acabo de receber das mãos de um grande amigo, cuja primeira letra do nome é Irangalo, entendeu? E que está aqui ao meu lado. Eu agradeço imensamente pela cortesia. Foi realmente muito bacana. Eu não estou usando agora porque o chapéu é tão bom que, de acordo com o pessoal da produção, ele tira o meu brilho natural. O Irangalo está gastando presente à toa. Mas é difícil. É difícil. Cada um faz o que quer, né? Eu tenho também dois, brevíssimos destaques. Metade do programa. Meu primeiro destaque é o seguinte. É a semana Portões Abertos da Base Aérea de Porto Velho. Eu queria destacar a importância social do trabalho que é feito através da Base Aérea de Porto Velho, colimado por ela, e que reúne diversas entidades, sejam filantrópicas, sejam de assistência social, sejam governamentais, inclusive, na execução de serviços normais. E isso é uma coisa bem bacana. Então, todo aquele que puder visitar, puder prestigiar a semana Portões Abertos, dia, que é exatamente o dia de hoje, Portões Abertos, eu peço que pegue seu filho, sua filha, sua esposa, sua família e vá até lá. E prestigie o evento porque é muito bom, é um momento de integração da sociedade e, sei lá, essa era a minha recomendação. O segundo destaque é breve, mas também substancioso, é que hoje se comemora o dia do professor. E isso nada tem a ver comigo, embora eu ostente o título, a graça do título. Tem a ver com o momento em que nós temos que ter como reflexão permanente. O professor, a meu ver, assemelha-se a alguém que oferece um banquete, coloca os pratos à mesa, serve os copos do conhecimento, mas a sede tem que ser do aluno. A vontade de se alimentar tem que estar presente na presença dele no banquete. O professor tem, sim, imensa importância porque ele é vetor. E o vetor dessa equação de ensino e aprendizagem, ele é como um ferramento que faz parte do bolo, mas não fica nele depois que o bolo está pronto. Ele se afasta, se retrai para que a estrela da vida seja o dono da vida, a pessoa, o aluno, o colega. Então, professores de todo o mundo, professores do Brasil, eu quero agradecer primeiro. Porque se eu estou aqui, se eu sei o que sei pouco, mas até o que eu sei, eu devo a vocês. E ao meu pai, que foi professor. Foi meu professor, a vida inteira. Então, esse é o momento que eu ofereço gratidão em meu nome e eu tenho certeza que em nome dos que estão aqui. Fale pelo senhor. Claro, tirando o Everton, que eu quero, vou deixar que ele se manifeste de per si. Gostou? Estou falando bonito, pá caraca. Quase que isso aí. Essa é a minha colocação. A terceira é um... O senhor falou duas. Eu ia falar de uma moça... Não, não, não. O senhor não consegue manter a sua palavra nunca, né? Chega, chega, chega. Ele anunciou duas... Dois destaques, aí vem com o terceiro destaque. É um professor... Há dois sábados que ele não vem, ele tem direito de treze destaque. Não, não. É um professor que não sabe contar até três. Gente, prestem a última atenção aqui no amigo de vocês. Nós somos diante do doutor Eric, que foi convidado, tu convidou ele lá, convidou ele. Ele vem pra cá e assiste um escândalo desse. Contra a minha pessoa. Mas tá bom. Essa sua falsa humildade que o senhor colocou aí, querendo se colocar fora das homenagens, isso foi, na verdade, um auto-elogio que o senhor fez ao senhor mesmo. Não, senhor. Uma auto-homenagem que o senhor fez ao senhor mesmo. O senhor repense suas palavras. Por favor, professor. Por favor. Repense as suas palavras, senhor. Ah, outra coisa. Mas eu queria falar aqui do doutor Irã, o assunto da canabidial, depois eu vou querer comentar com o senhor. É isso que o senhor entende bem mesmo. Não, olha, tá vendo? Isso que o senhor é especialista. Eu quero uma cópia do programa. Eu não quero mais nada. Nós nos encontraremos na barra. Bar, em inglês. Bar, na barra dos tribunais. Tá bom. Esse assunto o senhor é especialista. Sérgio Pires, boa tarde. O seu destaque. Boa tarde, Everton, professor. Você tá mais magrinho hoje, do senhor. Tô com 12 gramas a menos do que ontem. Tava notado. Eric, bem-vindo, prazer tê-lo aqui. Everton, o meu destaque é simples, é um país... O senhor é uma pessoa simplesinha, né? É, é um país da América Latina, que tem uma legislação que protege bandido e faz tudo pra tirar os bandidos das cadeias e valorizar o crime. E que tem também leis que implantam o terror do Estado contra trabalhadores, pessoas que precisam sobreviver, famílias inteiras. E isso nós assistimos aqui muito de perto, aqui no Rio Badeira, nessa semana. A destruição de mais de 100 balsas, patrocinada por instituições do Estado, contra trabalhadores. Por uma covardia do nosso governo que não assume a exploração de minérios no Brasil. Então, enquanto nós estivermos, na minha opinião, atendendo interesses internacionais, que quem manda nessa região são as ONGs, nós vamos continuar vendo e assistindo essas tragédias, o terror implantado pelo Estado contra os trabalhadores. Eu estou me referindo, claro, à questão do garimpo do Rio Madeira. Esse é o meu destaque. O senhor chamou o nosso governo de covarde. Covarde. Qual dos governos, afinal? O governo federal. O governo federal. O governo federal, há décadas, há décadas, lava as mãos na questão do garimpo. Permite que os contrabandistas, aliados lá em Roosevelt, com alguns caciques, e aqui no Rio Madeira, com alguns criminosos, leve todas as nossas riquezas, deixando muito pouco pra população de Roma. O senhor cansou aqui nesse programa de cantar e decantar a coragem do presidente Bolsonaro. Agora vem aqui e chama ele de covarde? Eu acho que é uma covardia. O senhor não está sendo incoerente, não? Não, negativo, negativo. Eu acho que o presidente Bolsonaro tem coragem pra muitas coisas. Nessa ele não tem coragem, se acovardou, e se acovardou também numa promessa que ele fez, lá no início do governo dele, que ele prometeu à nação, e está gravado, que não permitiria mais queima de equipamentos. O problema no Brasil é que o presidente da República, eleito legitimamente pelo povo, não manda. Nós sabemos quem manda hoje no Brasil. E aí acontecem essas coisas que a gente assistiu assustadas. Olha, eu acho que eu vou votar em branco. É absurdo. O senhor está me assustando. Não, pare um pouquinho, pare. Esse assunto pode... Não, fale lá. Primeiro, o Eric Araújo, que deve estar estupefacto com as palavras do Sérgio Pires, que ele jamais esperava uma traição desta do Sérgio Pires, abrindo o programa de hoje. Eu estou vendo a faca na mão dele. Às vésperas da eleição, ele já foi cooptado pelo outro lado. Não foi não. Irã, perdemos. Perdemos o homem. Eu não tenho a procuração, presidente, mas eu não posso ficar calado. Eu não posso, eu fico, me arrepia, principalmente um homem da estipe do nosso Sérgio, que sempre defendeu o governo, às vezes até assaldadamente. E agora, veja bem, se tem um erro aí, vamos chamar todo mundo para o erro, né? Tu acha que o Bolsonaro está sabendo dessa operação no Rio Madeira? Lógico que não está. Mas ele não manda. Lógico que não está. Ixi, marido, está ficando pior. Ó, gente, acabei de dizer isso. Vamos encerrar esse problema. Acabei de dizer isso. Porque está ficando pior. Mas tu está surdo? Acabei de dizer isso. Na minha peroração. Lamento não ter ficado surdo ontem à noite para não precisar ouvir isso hoje. Brasília, pessoal de Brasília. Eric, não é o presidente que manda. Nós sabemos quem manda nesse país. Está ficando pior. Está ficando pior. Estou repetindo o que eu disse antes. Eric, eu não disse isso há dois minutos atrás? Mas eu só dizer que está certo, é outra coisa. Só vou falar um monte de coisa. Eu estou atrás da terceira via, desesperado agora. Porque a gente consegue botar uma outra opção. Está faltando o MNI. Mas tem a terceira via. Tem. Eric Araújo, nosso boa tarde, que está, como eu disse, estupefacto. Eu faço declarações. Adoro, adoro essa palavra. Você muda esse perfeito. Boa tarde, boa tarde, Eric. Primeiramente, agradecer o convite. Honrado em estar aqui aprendendo com vocês. Considerando aqui um dino criança, né? Diante de todos vocês. Boa tarde, doutor Irã. Boa tarde, professor Peixoto. Boa tarde, Sérgio. Que, de fato, me impressionou com a tua fala. De fato, eu não esperava que fosse ser tão agressivo assim com o nosso presidente. Mas eu queria também fazer um destaque aqui. Era um dos meus destaques, o que o professor Peixoto deu como destaque, que é o dia do professor. Agradeço aqui também a todos os professores com quem eu convivi, com quem eu adquiri conhecimento. Minha mãe é uma educadora no meu estado do Acre. Educadora aposentada, mas continua sendo educadora. E eu acho que a educação, ela é a base de todas as profissões, é a base do sucesso para qualquer nação. E eu quero aqui deixar o meu destaque, os meus parabéns ao professor Peixoto pela brilhante profissão. E uma lenda de conhecimento, uma bíblia de conhecimento que tem nessa cabeça. Professor, já computou mais um. Já computou mais um. Para te deixar surpreso também com esse meu destaque. Mas eu também queria destacar aqui que hoje nós estamos tendo aí uma campanha de vacinação antirrábica. Você aí que tem o seu pet, você que tem o seu animal de estimação. Não deixe de levar seu animal para vacinar, porque é uma vacinação muito importante. E que vai preservar aí a saúde do seu animal. Animal humano pode levar. Opa! A coisa parte de vários... O senhor vai ver ao longo do programa o que acontece, o assédio que se tem aqui. E assim, ao longo do programa também, eu quero comentar também sobre essa fala do Sérgio, em relação a esse... A tudo isso que está acontecendo com os garimpesos. Não sei se posso comentar agora. Pode. Pode, deve. Eu acho que existe uma leniência de algumas autoridades, sim. Eu acho que é uma lei e é importante que se diga isso, que tem muita gente... Essa semana eu vi vídeo sendo publicado nas redes sociais, onde uma das pessoas que estariam ali diante daquela situação gritava que era isso que o presidente Bolsonaro fazia com os garimpeiros. E é bom que se diga que essa é uma lei de 1998, onde existe um decreto, se eu não me engano, a lei é a 9605 e um decreto de 2008, assinado pelo presidente Lula, que permite e autoriza os órgãos de fiscalização a destruir esses equipamentos. Lembrando que essa lei vessa que a destruição acontece pelo fato de os órgãos fiscalizadores não terem condições de retirar aqueles equipamentos do local naquele momento da ação. Apesar de que, particularmente, é uma opinião minha, independente de qualquer situação, se tem ou não condição de tirar o equipamento do profissional, do garimpeiro, seja ele de quem estiver ali naquela ação, eu acho que tem que haver o bom senso das autoridades, porque é patrimônio, você envolve investimento, você envolve pessoas que de repente ali está pagando um financiamento, eu ouvi em várias reportagens pessoas que pagam faculdade dos seus filhos através da atividade que ele exerce ali, e eu acho que as autoridades já passaram do tempo de se pronunciar e de tentar fazer alguma coisa pelo aquele povo. Recentemente, no estado de Roraima, o governador de Roraima, ele sancionou uma lei aprovada na Assembleia Legislativa, apesar de que é uma lei que claramente é inconstitucional, mas ele tentou fazer alguma coisa, né? E aí eu discordo um pouco do Sérgio quando atribui isso somente ao governo federal, acho que todas as autoridades elas têm que se unir para tentar resolver essa situação o mais rápido possível. Por analogia, se o governo brasileiro se declara incompetente ou impotente para, por exemplo, guardar aquilo que for arrestado da população, por analogia, então nós vamos fazer o seguinte, já que nós não temos presídios para todos os delinquentes, nós vamos fazer o seguinte, vamos começar a botar no paredão todo mundo que cometer crime. Vamos agir da mesma forma. Tem uma outra analogia, né? Vamos destruir equipamento porque não dá para guardar. Se não dá para guardar os presos também, então vamos queimar todo mundo, explodir todo mundo. Quer dizer, não é assim que se faz. Tem outra analogia. Claro que partindo-se do princípio, pela visão do CMBio e do Ibama, de que essas pessoas são criminosas, imagine-se então apreender um traficante cocaína na casa dele e incendiar a casa dele. O que a casa do cara tem a ver com o tráfico de drogas? Então é isso que eu me insurjo. O governo brasileiro já, não é só esse governo, os governos passados, todos, desde o Lula fez o que o PT faz. Essa é a teoria, a ideologia do PT. Não posso criticar. Agora, o governo brasileiro teve tempo suficiente para colocar em votação no Congresso, de fazer um projeto de lei proibindo, proibindo... Me desculpa, Sérgio. Parei um pouquinho. Não é o governo brasileiro que teve para botar no Congresso. Isso aí é um trabalho, eminentemente, do Congresso Nacional. Quem faz as leis são os nossos senadores e os nossos deputados federais. E eles, na eleição passada, dezenas de candidatos, inclusive muitos dos eleitos, se elegeram com esse discurso e quando botaram o pé em Brasília, esqueceram desse compromisso. E tenha certeza, esse assunto agora, quando começar o ano, com o novo Congresso Nacional, não vão tocar no assunto. E nós, da imprensa, que deveríamos todo dia estar falando nisso, também não ficamos falando. A gente só fala depois que acontece uma violência dessas. Então, aí, é um erro e uma omissão coletiva, porque nós, como cidadãos, temos a obrigação e o dever de estar cobrando dos nossos parlamentares aquilo que eles prometeram que ia fazer e também aquilo que eles devem fazer para melhorar as condições de vida da população e das relações entre as pessoas e entre o poder e a nação. Então, isso aí é uma iniciativa que deve ser tomada no Congresso Nacional e, obviamente, e lembra muito bem o Eric sobre a questão de quem assinou essa maldita lei. E se eu lembrei essa semana aqui no SIC News, o que está por trás disso tem nome e tem sobrenome, quem está por trás disso. Agora, evidentemente que tinha-se tempo suficiente, quantos anos já se passaram para consertar isso aí? Para todo governo que assume, aqui mesmo no Estado, senão isso não vai mais acontecer e continua acontecendo. Lamentavelmente. Então, nós temos que dar nome aos bois e aí vamos transformar isso num mal coletivo. Eu só queria dizer, Eric, lembrando as minhas palavras, que eu não disse que a ação foi ilegal. Ela está dentro da lei. Só que o que eu estou fazendo é um grito contra essa lei absurda. Sérgio, tem algumas coisas que estão acima da lei, que é o bom senso. Que é o bom senso. Ali diz que pode fazer e não diz que deve fazer. Então, a lei não é bem assim também. Diz que a lei... Não. A lei até autoriza que se faça. Mas não... Autoriza. Mas não diga que se tenha que fazer. E aí entra o bom senso. Agora, outra coisa que coloco isso aí, gente. Lamentavelmente, eu tenho dito isso todo tempo. Ainda nós temos muita gente infiltrada e aparelhada. Lá no... E aparelhando lá o Ibama e o ICMBio. Isso aí. A Polícia Federal vai junto, acompanha. Ela é convocada para isso. Ela participa. Mas as decisões não são da Polícia Federal. Isso aí vem desses órgãos de fiscalização que insistem em continuar fazendo esse tipo de coisa. Eu acho, viu, presidente, que foi um excesso. Um excesso. Parecia até um ato terrorismo. Terrorista, né? Aquela explosão desnecessária. Aquela pirotecnia de excesso da lei. A lei é feita pelo homem e interpretada pelo homem. Se tiver imagens aí das dragas e balsas explodindo, vamos mostrar aí enquanto a gente fala, para a gente ter exatamente o tamanho e a grandeza da violência cometida. Então, tinha tanta forma de você pegar e coibir isso aí. Pegava aquelas dragas todas, fazia um curral de dragas, botava a polícia lá. Daqui não sai ninguém metido. Depois desmonta todas as dragas, tirar os grupos geradores que tem lá. Agora, essa agressão os garimpeiros não mereciam. Principalmente no atual momento. No atual momento. Perdeu o Estado, perdeu o governo federal, perdeu todo mundo. E perdeu os coitados que têm essa família para sustentar. Agora, veja bem. Aí, em represália, os garimpeiros foram e bloquearam a estrada. Eu não posso pagar por isso. Também. Eu não posso pagar por isso. Quer dizer, que vai faltar combustível, em Ronda, em Porto Velho. Esse tipo de coisa. Aí, vem. Cadê a autoridade do Estado? Violência gera violência. Gera violência. Olho por olho, dentro por dentro. Então, esse tipo de coisa, nós não podemos aceitar. Eu acho que chegamos num ponto máximo, quando eu vi aquelas explosões, mulheres gritando. Crianças, né, doutor? Imagina um filho vendo uma cena dessa. Parece um ato terrorismo. Terrorista. Isso é um ato de guerra. Ato de guerra. As famílias gritando. Uma draga dessa daí é cara. Então, foi queimado o grupo gerador, foi queimados os utensílios dos garimpeiros. Então, eu acho que não é dessa forma. Me desculpe. Se a polícia agiu dentro da lei, a lei é feita pelo homem e interpretada pelo homem. Não pode ter esse tipo de excesso, gerando essa agressão contra os garimpeiros. Eu não posso aceitar isso. Doutor Irã, esses órgãos, alguns deles, eles são aparelhados há décadas. Há décadas. O governo, a União, poderia ter feito, sim, algumas coisas. Mas o presidente, que prometeu que não ia permitir mais essa queima, e eu repito isso porque é importante o que está na história, não se mexeu em relação a isso. O Sérgio, o Sérgio, pare um pouquinho. Eu concordo se nós somos... Tu não está falando desse assunto aqui específico, né? Estou falando desse assunto específico. Não, não, não. Desse fato aqui que aconteceu agora. Não, isso já vem acontecendo há tempo. Ah, tá. Já vem acontecendo há tempo. Com certeza, o presidente tem que ficar sabendo disso. Vale lembrar também, Évito, que no início do mandato já do presidente Jair Bolsonaro, chegou essa situação, acho que nos primeiros meses de governo dele, chegou uma situação dessa parecida, inclusive, eu acho que foi até no Pará que aconteceu, e ele reuniu com os garimpeiros, e inclusive o chefe da fiscalização do Ibama, na época, foi exonerado do cargo. Então, assim, é como vocês falaram, às vezes o presidente não está sabendo de tudo que está acontecendo no país. Isso aqui ele não fica sabendo. Quantas propostas de emenda constitucional, projetos de lei que vai para o Congresso, que não é aprovado, que não entra nem em pauta. Então, isso não depende apenas do chefe do Executivo. Isso principalmente depende dos nossos legisladores, que é quem tem a autonomia para mudar a lei ou alterar a lei, ou excluir a lei do nosso ordenamento. Tem o dever, tem o dever de melhorar as leis. E nós, como cidadãos, nós temos também o dever de cobrar, porque nós votamos, o nosso voto é muito importante. E aí entra um pouco da nossa omissão também, porque nós não cobramos com o volume de voz suficiente, muitas vezes, para termos ouvidos. Ou com a insistência necessária para termos ouvidos. São 14 anos desde a assinatura do decreto até hoje, e nada foi feito. A gente só toca nesse assunto quando acontece isso. Então, o seu Eric é culpado, o seu Sérgio Pires é tão culpado, eu sou tão culpado, todos nós somos tão culpados, porque a gente só lembra disso quando acontece. E, presidente, eu vou lhe dizer mais. E aí, eu imagino que o próprio presidente só lembra disso quando acontece, porque ele tem 150 mil B.O.s por dia para resolver. Eu acharia, no meu ponto de vista, eu acharia, não, eu acho que tudo na vida tem que ter uma solução. Primeiro, os nossos rios estão contaminados de mercúrio. Os peixes, nós não podemos saborear aqueles peixes dourados. Não é de hoje, né, que existe. Então, nada se faz, nada se faz, nada se fez. Essa situação do garimpo do Rio Madeira é tipo a Cracolândia. Mesma coisa. Não vão resolver na paulada. Você tem que conversar, dialogar, para poder resolver a situação. Sabe quando é que vai ser resolvido o Cracolândia? Agora, no governo do Tarciso. Escreva. Porque ele diz o que ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele diz o que ele vai fazer. Primeiro, ele vai tornar aquela área uma champelizê, pelo menos foi o que ele falou. Segundo, não tem que bater naqueles drogados. Tem que tirar eles da rua e dar um tratamento das condições. Ajudá-los. O traficante, não. Esse vai para a peia. Vai para a peia. Agora, o drogado está precisando de tratamento, está precisando de apanhar, não está precisando de fazer aquilo. Então, essas coisas é igualzinho. Quer dizer que, no final, as nossas autoridades, que aí eu vou seguir. Hoje, nós vamos culpar. Tanto o Bolsonaro como o que fez a lei, nós estamos sendo injustos. Sendo injustos. Nenhum dos dois é culpado. Nenhum dos dois é culpado. O Bolsonaro, ele já disse. Pega os materiais, tira e faz uma doação para onde precisa. Agora, o que é que custava pegar aquelas dragas e deixar num curral lá, até que chegue-se a uma conclusão? Agora, tire, desmonte as dragas. Agora, explodir as dragas. Fazer isso agora. Também não posso aceitar. É hoje você pegar e bloquear as estradas. Isso também eu não concordo. Também não concordo. Eu estou do lado dos garimpeiros. Mas, nesse ponto, eu não posso ser prejudicado por um ato que não foi causado por mim. Fecho com o senhor. Fechar a BR, fechar a rodovia. Tanto que o fechamento de 24 horas da estrada do Belmonte quase causou um desabastecimento total dos postos de combustível. Aqui de Rondônia, do Acre e do Norte do Mato Grosso. 24 horas. Imagine só. Mas é aquilo que o Évito falou. Violência gera violência. O ato deles, o sentimento daquelas pessoas, é de que elas foram prejudicadas. E de que forma ela pode prejudicar a população? É onde entra todos nós. Nosso direito de ir e vir. A gente quase ficou desabastecido de combustível porque eles não poderiam fechar outra coisa porque não seria um movimento benéfico para eles. Por exemplo, eles irem para uma região onde não iria impedir ou atrapalhar a vida da sociedade. Então foi uma forma até de eles se mostrarem para a sociedade diante do problema que eles estavam passando. Também não pode nem culpar totalmente eles nesse sentido. Olha aqui, o professor Peixoto já vai falar. Joacir Loura Júnior, me desculpem, mas o Sérgio Pires tem razão. Não se combate crime com atrocidades, com abuso ou julgamento por juiz excepcional. Os garimpeiros não tiveram exercício do sagrado contraditório. Na verdade, aqui, doutor Joacir, todos nós tivemos razão porque fomos uníssonos nessa opinião. Sérgio também tem razão. Se o Bolsonaro e seu governo tivessem colocado essa pauta como prioritária, teria aprovado. É competência do Congresso Nacional que também foi omisso quanto ao tema. Mas o governo deveria ter cumprido aquilo que prometeu. Só lamento, doutor Joacir, nenhuma linha do senhor com relação a quem fez essa lei. De novo, o senhor esquece de citar o Lula nessas questões. Como é que é? Melancia. Pois é. Canhoto. Canhoto. Canhoto, melancia. Canhoto. Estou comentando a ficar preocupado. Não se comete crime com atrocidades. Não existem mocinhos aí, todo mundo tem parcela de culpa. Parabéns, Sérgio. Agora, parabéns para mim, porque quem diz que todo mundo é culpado sou eu. O Sérgio só culpou o Bolsonaro. E eu culpei todos. Então, parabéns. Agora foram direcionados de forma equivocada, doutor Joacir. Justo. Eu aceito seus parabéns, não, Joacir. Estou muito feliz, viu? Feliz aniversário. Agora, engraçado, o Joacir parece que não existe o Lula, né? Não existe. Não, não. É o Joacir, mas uns e outros nessa mesa. É, é, é. Professor Peixoto. Bom, eu entendo o seguinte. Assiste razão, acho eu, a todos que se manifestaram aqui. Todos, sem exceção. Só que eu queria destacar o seguinte. Eu estou diante de um caso tipicamente nacional, brasileiro, de imensa hipocrisia. Eu só queria destacar a hipocrisia que nós vivemos. Eu faço de conta que faço a lei, você faz de conta que aprova, você faz de conta que manda, você faz de conta disso, e não se faz nada. os interesses que se foi levantado existirem... Hoje nós estamos dizendo aqui. É. E a gente se cala. Só abre a boca quando acontece esse fato. Eu não estou dizendo... O doutor Joacir não está errado na peroração dele. Ele está certíssimo. Ninguém está certíssimo. Está todo mundo certo. O doutor Eric também. É, está certo. O Sérgio está certo. O Miran está certo. O doutor está errado quando se esquece de falar quem fez a lei. Porque todos, todos, não existem exceções, eu acho, existem graus de pertencimento ao resultado. Até acho. Acho que a ação levada a efeito pelo IBAMA, ICMBio, com o auxílio da Polícia Federal, porque ela foi o braço armado, que a gente chama de... Só deixa eu fazer uma janela. Até porque a polícia se disser, nós não vamos... Tem que ir. Tem que ir. Tem, não tem, não tem. A polícia está cumprindo a missão. É inafustável. A polícia federal está cumprindo a missão. É obrigação de fazer. E quem destrói as ragas é a polícia federal. Porque os servidores do ICMBio e do IBAMA não têm conhecimento técnico para jogar uma granada. Mas, Sérgio... Não é o fato de... Eu não estou nem destacando isso. É quem dá ordem, Sérgio. Ou então, daqui a pouco nós vamos dizer que o Ritter é inocente de tudo. Porque quem matou os outros... A tentativa durante a 50ª Guerra Mundial foi isso. É, tá bom. Tornar inocente. Uai, o que é isso? Ele não é inocente, não. Pô, quem deu a ordem foi a inocência. Só estou dizendo quem cumpriu o quê. Não, mas ninguém está inocente. A tua imersão no assunto foi diferente. Um guarda da SS é tão culpado quanto o Himmler. Um guarda da SS merece prisão como mereceu o Himmler. Porque os dois são partícipes do crime. Porque ordens... A ordem é absurda, não se cumpre. Você não precisa cumprir. A ordem ilegal não se cumpre. Se bem que essa ordem aqui está na lei, né? Está na lei, óleo. Não é legal. A ordem não está na lei. A ordem é uma permissão. Não, o que eu quero dizer é difícil. Parei um pouquinho. O senhor vai concordar comigo agora. Pode. E se o Ibama disse que quer fazer e tem que fazer, a política malé, ele faz. Aí ele está agindo na legalidade. Está na lei. Tem autorização judicial. É importante que se diga aí também. Não, judicial não, Sérgio. Ah, não tem? Para, para judicial. Nós não estamos tratando de problema judicial aqui. Tá bom. Nós temos problema administrativo. Doutor Eric sabe disso. Doutor José sabe do que eu estou falando. E eu sei também. Não tem nada a ver com o poder judiciário. O assunto ali é administrativo. Foi uma ordem administrativa com base num documento administrativo que foi sancionado pelo poder executivo por origem do poder legislativo. Não tem nada a ver com o judiciário. Então tá. Se é ou não é bom, se foi ou não foi adequado, este é o motivo para se discutir. O judiciário não foi chamado ainda. Não, o judiciário não foi chamado. Chamado para quê? O judiciário, ele só entra depois da ação. O princípio do judiciário é inércia. Ele fica parado, esperando alguém dizer assim, ô, ô juiz, só sei que está errado. Não aconteceu isso. Dependendo de quem seja. Ah, mas aí é essa venalidade. Dependendo de quem seja o juiz. Aí é o seguinte, aí já é a tentativa de tornar venal determinados comportamentos aqui. Inclusive já existe juiz aí. Você ganhou. Interrompendo operações, né? Tem. Monocraticamente. Ele não tem que fazer isso também não. Deixa a fuzilar. Se o cara proibiu da polícia subir o morro para prender traficante, por que não pode proibir também a queima das balsas? Exatamente. No caso do morro... Mas foi provocado para isso. Ele foi colocado no Ministério Público. Foi provocado para isso. O Sérgio Público foi provocado. E aí o Fachin pegou e deu o... É de um concedo. Concedo a ordem. Não é por iniciativa dele. É, no caso daqui, é a mesma coisa. A polícia não pode subir os morros, mas tem gente que pode. Ah, mas Sérgio, ninguém pode validar crime aqui. Essa tese que você está levantando é muito legal. Só que ela acaba validando, ou seja, achando natural que se descumpra a lei. Não é... Descumprir a lei não é natural. Não é certo. Não é correto. O crime não justifica o que é certo no Brasil. Em lugar nenhum criminoso vai justificar o que eu acho. Mas eu não estou dizendo que deve descumprir a lei. Só estou dizendo que uns não podem e outros podem. Você não está dizendo assim. Mas você acaba. Eu te amo. Mas você acaba. Ele acaba dizendo o seguinte. Olha, uns podem e outros não. E é verdade. Não, mas isso não está certo. Eu não posso advogar isso como natural. Isso é errado. Mas eu não estou falando natural, estou falando real. Não, mas não importa. Eu estou falando sobre a realidade. Quem vive pelo real, Sérgio, quem vive pelo real, para mim, não vive. Eu vivo pelo ideal, eu não vivo pelo real. Se eu viver pelo real, estou lascado, meu irmão. Olha o meu salário ali. Olha o meu salário ali. Nem manchete nacional, bicho. Aquela explosão foi muito bonita, né? Foi uma manchete nacional mais uma vez. com aquela explosão daquela... No exterior fez um sucesso. Nesses países que sustentam essas ONGs internacionais, que abundam aqui na Amazônia, para não dizer outra coisa... Nós já abundam, não. Nós que também não. Todo mundo vibrou. Lá num dos principais países da Europa, onde eles são alguns dos maiores financiadores de ONGs aqui na Amazônia, eles têm minério e eles exploram os seus minérios. E ninguém falou nada. Pode provocar, hein? Nós não podemos explorar o que é nosso. Eu vou perguntar uma coisa, Sérgio. Eu te amo de novo, tá? Agora eu vou lhe perguntar uma coisa tranquila. Se você é portador dessas informações valiosíssimas, de interesse nacional, por favor, Congresso Nacional, vem perguntar para o Sérgio quem é. Mas o professor... Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. É só pesquisar. Todo mundo é gente demais. Ninguém é gente de menos. Eu não vou... Eu não vou dar nome. Eu não vou fazer uma afirmação que eu não posso provar. O senhor está querendo dizer que o fato que eu estou trazendo, de que tem aqui na Amazônia dezenas, centenas de ONGs internacionais, é invenção. Não, mas... Opa! Não é isso que está se discutindo aqui. Não torça a palavra. Não é isso. O senhor disse. A discussão é... ONGs financiadas. Quais são? Quais são, Sérgio? Pelo amor de Deus. Não. As ONGs vivem aqui sem financiamento. Tem um monte de dinheiro no Estado. As ONGs vivem aqui sem dinheiro do exterior. Sérgio. Ah, pelo amor de Deus. Isso não é. Não dá para discutir isso. Se você sabe, diga quem é. Mas não sou só eu. Não, mas... Todo mundo sabe. Mas eu não sei. Aqui no Metier, todo mundo sabe. Então vai pesquisar. Aqui nem eu, porque eu pesquiso. Não é todo mundo. Eu não sei. Eu pesquiso. Eu vou perguntar alguém aí, sabe o nome da ONG? Mande para cá o nome da ONG. Olha só. Não, rapaz, eu arrumento. Porque isso, o que o senhor quer é desmerecer uma informação que é pública. Todo mundo sabe que tem milhares de ONGs aqui financiadas por dinheiro internacional. Sim. Todo mundo fala isso. Está no Google. Até no Google está. Ah, está no Google. Eu adoro falar no Google, né? Tem PHD e você não quer. Já teve pior, Sérgio, porque era com dinheiro internacional e nacional. Não, tem também. Eu só quero que... Tem também dinheiro nacional. Ah, tem. Não, tem. Então quais são? Nós tínhamos governos aqui que financiavam as ONGs o tempo todo. Agora que parou. Ou também, agora também. Não, é verdade. Eu também estou errado. Não, está certíssimo. Não, mas para o professor, se tu não disser quais são as ONGs, não tem valor a informação. Sérgio, não distorça. Você distorce o que a gente fala. Não, eu estou raciocinando, concluindo. Onde cada vez... O senhor quer que eu diga o nome das ONGs? Tá, Sérgio falou agora. Professor Pessoa. Eu estou dizendo, eu gostaria de saber o nome dessas ONGs que todo mundo sabe. Porque eu não sei quais são. Sim, Sérgio, responda para ele. Ele quer saber. Não, são 100 mil. O senhor quer que eu diga... É... Quatro. Um, dois. Duas. Para aí, para aí. Duas só. Uma, uma. Uma só. É isso que eu estou falando. Eu não posso chegar aqui. Olha, todo mundo sabe. Um de cada vez. Todo professor está se fazendo de bobo. Não, eu não estou fazendo de bobo. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Irmãos Gonçalves. Não sei quem é uma delas. Irmãos Gonçalves sempre nos surpreendendo com ofertas especiais para você curtir com a sua família. Confere só. Eu vou te comprar. Ué, quem será? É a entrega, pai. São as compras do Irmãos Gonçalves. Mas quando você foi ao supermercado? Agora a gente não precisa mais ir até o supermercado, mãe. Irmãos Gonçalves vem até a gente. Olá, onde é que pode deixar as compras? Pode deixar aqui mesmo, obrigada. Obrigada a você. Comprar online pelo site... Que legal, mostra pra gente como faz. É só acessar www.irmãosgonçalves.com.br, sem acentos, e fazer as compras online. E está cheio de ofertas. É bem fácil e seguro. É só adicionar os produtos no carrinho. E quando selecionar tudo o que precisa, irem finalizar a compra e pagar. Tudo online. E as compras chegam aqui em casa. Ou eu posso retirar na loja. E o frete é grátis nas compras acima de 50 reais. Ah, gostei. Ah, eu também. É, o Irmãos Gonçalves é um barato mesmo. Acesse agora www.irmãosgonçalves.com.br, sem acentos. Comprar no Irmãos Gonçalves é um barato. Olha só. Gente, Irmãos Gonçalves sempre fazendo o melhor pra você. O que o senhor falou aí? Que gestinho o senhor fez aqui? Eu não vi nenhum gesto. Não? Nenhum. Não? Nenhum. O que o pessoal queria? É, porque eu estava com o aconselho. O que o pessoal queria? Não queria nada. O senhor deu ou não deu? Não queria nada. Não fez. Vamos lá. Gente, a vez a pessoa quer... Professor, não, 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 não. Eu vou ter que chamar o intervalo. Deixa eu me levar. Depois desse gestinho aí, nós vamos ter que conversar. Porque agora eu fiquei preocupado. Tá bem, tá bem. A gente volta logo, logo. Ele confessou. Papo de redação. Oferecimento Pemasa. Tudo em um só lugar. Irmãos Gonçalves. Comprar nos Irmãos Gonçalves é um barato. Agora em Porto Velho, capital de Rondônia, uma hora a mais dez minutos. A gente está aqui com o nosso papo de redação. Tem um vídeo aí que eu quero mostrar para vocês. Lá da Frutos de Goiás. As novas instalações da fábrica de sabores da Frutos de Goiás. Vamos ver. A minha imagem tá bem, olha. Música 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 Olha aí, a Frutos de Goiás se apresentando para a gente, uma das maiores fábricas de sorvetes e picolés do Brasil, produzindo os melhores produtos do Brasil, inclusive o açaí, que todo mundo aqui conhece o açaí, que a Frutos de Goiás busca no Pará, leva para Goiás e lá produz esse que é o melhor açaí do Brasil. Então, está aí para todo mundo que não sabia, não tinha ideia da grandeza da Frutos de Goiás, a gente pôde ver um pouco aí da fábrica, das instalações, do moderno prédio que foi recém construído. É interessante o seguinte, Évita, a gente viu no vídeo, claro, uma unidade de processamento industrial, mas o que está por trás disso? E eu não estou aqui fazendo propaganda, embora mereça, pelo que eu vi, é que é o agro. A pessoa não percebe o agronegócio, ele está ali, é ele que dá sustentação para aquela máquina. Aquela máquina não vai processar nada se ela não tiver o açaí. E o açaí, ele tem que ser cultivado sob determinado tipo de regra. Então, aí eu tenho uma cadeia de produção maravilhosa, que são os agro... Os engenheiros, os agrônomos... Engenheiros de produção. Engenheiros de produção. Não é só o picolé, o resultado maravilhoso, gostoso, bom, perfeito. Mas quando você olha para aquilo ali com o olhar de administrador... Não basta ter uma geladeira, né? Não, não basta algo que tem por trás de emulsificantes, o tipo de emulsificante, um engenheiro químico, um engenheiro industrial, um engenheiro de processo. Eu tenho uma ideia, professor, a Frutos de Goiás, ela fecha fazendas inteiras. A cadeia de produção, cara. De cada fruta que ela produz, os seus produtos. Então, são fazendas imensas, hectares e hectares de terras cultivadas com aquela fruta que ela precisa. Essa riqueza do Brasil... Ela compra toda a produção do ano de específicos produtores... E tem coisa que só tem aqui, o agro brasileiro, ele tem produtos que são únicos no mundo. Existe um tipo de calço, de borracha, fininha, que é usada no dente do cara, quando ele vai fazer... Aquele negócio de furar lá, sei lá, como o nome daquele lá. Aquele troço tem no Brasil, só na Amazônia. Tem aquele material. Professor... Só que tem, cara. A economia brasileira hoje, em várias regiões do país, está baseada no agronegócio. E tem gente que é contra, que diz que o agronegócio destrói a natureza, que o cocô da vaca acaba com não sei o quê. O agronegócio não respeita as regras de preservação do meio ambiente, não é bom. Ele é ruim. O que não se pode é justificar. Porque eu vou ganhar, eu vou destruir. Isso não é verdade. A destruição do meio ambiente é uma necessidade. Ela acontece você querendo ou não. Não tem como você fazer uma fábrica no céu. Se eu fazer uma fábrica, eu vou fazer um produto, ele vai ter que ocupar a terra. Vai ter que tirar isso. Se você quiser, aliás, e precisar alimentar o mundo, você ganha alguma coisa e perde outra. Ou então põe a árvore. Não tem como, não é isso. Ou então pede para as vacas não fazer cocô, mano. Porque influi daí na temperatura do planeta. Isso é uma conversa fiada de ambientalista babaca. Isso é outra coisa. Eu acho que ambientalista é legal. É voz corrente. Nós sabemos de onde vem isso. O que mais me deixa, pelo que eu vi no vídeo, uma fábrica gigante, como o senhor falou, a maioria da matéria-prima, talvez, que eles utilizam lá, é nossa, na nossa região. E aí é que eu deixo uma pergunta para as nossas autoridades. O que é que precisa ainda para que nós possamos trazer a industrialização dessa matéria-prima aqui na nossa região? Por que destruir, matar? Por que destruir e mata? Se eu tenho obrigação de aproveitar as áreas livres que já foram retiradas? Isso é um raciocínio de uma indústria ecologicamente responsável. O meio ambiente é o único que a gente tem. Os nossos filhos vão morrer se nós queimarmos a porcaria da floresta. Ah, mas é porque queimaram na França. Lasque-se a França. O filho é meu, cara. Eu tenho que tomar conta do meu filho. Não é do filho da França do século passado. Não cuidaram lá que a gente não vai cuidar. Agora eu vou destruir. Olha só aqui, a gente falou do dia do professor. Tem umas fotos que eu mandei para isso. São duas fotos, eu acho. Ah, está aí, ó. Lá da Escola Maria Carbozina. Uma festa que o pessoal lá realizou. Acho que foi ontem. E eu estou aqui registrando. A diretora Albaniza Oliveira mandou para mim essas fotos. São painéis com várias fotos. Você está vendo aí? Tem outra aí, parece, não tem? E está aí, ó. Então, a homenagem que o Maria Carbozina fez aos seus professores, aos seus mestres. E isso aí é uma homenagem que nós fazemos também a todos os professores de Rondônia que estão assistindo, que não estão assistindo o nosso programa. Aliás, eu também sou filho de professor, professor Peixoto. E quem me alfabetizou foi meu pai em casa. Então, quando eu cheguei na escola, eu já sabia ler. Aprendi a ler e escrever na minha casa com o meu pai. Então, eu tenho essa lembrança e essa gratidão. É verdade. Somos homens de sorte. Eu sou da época da palmatória. Disputa com matemática. Errava, metia o bolo na mão do cidadão. E se tirasse a mão, levava duas, né? Pegava duas. Pegava na perna. Shunsu Kitanabe. Hoje, dia do professor, parabenizo a todos. Nesse dia, eu refletindo minha vida como professor e fundador da única escola de japonês aqui onde moro. Sim, eu sou professor, mas quero registrar aqui para aqueles meus alunos. Vocês também me ensinaram muito. Eu nunca esquecerei disso. Feliz dia do professor, diz o nosso querido Shunsu Kitanabe. E quem mais com a gente é a Eliette Melo. Depois dos elogios fervorosos, o professor até achei que ele fosse esquerdista. Mas agora que defendeu o meu presidente, estamos juntos. Está falando sobre o Eric. Não, Eric. Eu não. É, elogios ao professor. Ao Eric. Mas o candidato do professor anti-agronegócios. É verdade. Manda o professor ter uma DR com a vaca. Quem mais poderia ser? Depois a gente vem com a réplica e aí dá problema. O senhor não tem réplica nenhuma, não. O senhor tem que respeitar a Eliette. Eliette, e de que negócio ficar discutindo? Eliette, dia 21, Eliette, tem debate aqui de novo. E aí aquele plano de murchar os pneus do carro de um sujeito é que nós dois vamos executar. Olha aqui, o Denilson de Lima está dizendo assim. Ele mandou para mim um print de 2007. General ressalta interesses ocultos de ONGs na Amazônia. Ele diz assim, em 2007 o assunto já era discutido. Quem era o presidente do Brasil em 2007? Quem era o presidente do Brasil em 2007? Lula. Pois é, mas o governo brasileiro, o Denilson, se lembra disso, financiava também as ONGs. É bom que se diga isso. Denilson, o professor quer saber o nome das ONGs. Não. Quer os nomes. Meu filho, eu só quero saber o seguinte. Todo o dinheiro que sai passa pelo Congresso Nacional. Todo. Toda a destinação passa por ele e depois é validada pelo TCU. Eu estou errado? Será que estou errado? Não, está correto. Não estou correto? Não, isso é outro assunto. Não, não é outro assunto, não. O assunto é o que o senhor perguntou, o nome das ONGs. Nós estamos em 2022. Nós estamos em 2022. Ele está falando em 2007. Pois é. Muito bacana é jogar troço da casa na janela dos outros. Beni, volta, Beni. O Alex Neto, eu tenho familiares que trabalham e tem dragas há mais de 30 anos no Madeira. O secretário me passou um vídeo com um deputado federal chamado Zé Geraldo do PT, protocolando a lei do Ministério Público Federal para destruição de dragas em todo o território brasileiro. É o Alex, cabeleireiro da Casa de Apoio, falando aqui com a gente. Deputado, protocolando uma lei no Ministério Público. Você cumpriu. Tá bom. Deve ser, né? Eu não sei se é assim, mas deve ser. Marinete. Querido amigo, muito prazer participando do seu programa. Eu dou uma prefeito para parabenizar os professores que têm a sua incansável missão de conduzir, transmitir e ensinar. Missão árdua e gratificante. Muito obrigado pela consideração e respeito que sempre teve comigo. Abraços grandiosos da minha querida amiga Marinete, que está acompanhando a gente, que está prestigiando a gente e nos dando o carinho da audiência. Professora Marinete, é bom que se diga, que foi professora dos meus filhos. Tem um recadinho aqui importante, gente, depois da gente continuar nas nossas discussões ou nas nossas contendas, né? Como queiram. Promoção 200 anos da independência do Brasil na Pemasa. Vamos comemorar com esta super ofertas. Pneu Kelly é de Turing, 1.7570R13, para Uno Gol e Palio em 12 vezes de 20 vezes. Pneu Kelly é de Turing, 1.7570R14, para Gol e Saveiro em 12 vezes de 33,95 no cartão. Pneu Ziggle Sport 2, 1.95, 55R15, para Fox e Voyage em 12 vezes de 41,30 no cartão. Pneu Kelly é de Turing Sport 2,05, 55R16, para Corolla, Civic, Golf e Vitros em 12 vezes de 37,50 no cartão. Pneu Efficient Grip SUV, para SW4 e Ranger em 12 vezes de 92,20 no cartão. Tem ainda o pneu Wrangler Fortitude 265-60R18, para Hilux Ranger S10 em 12 vezes de 102,70 no cartão. Promoção 200 anos da independência do Brasil, na Pemasa, o seu revendedor oficial, Goodyearth. Professor, juntos o quê? Salvamos vidas! Acertou, professor. Mais ou menos. Lá no ângulo. Eu acho muito legal essa graça aí. Muito bem. A gente estava onde, hein? A gente estava lá no garimpo, não, garimpo não. Estava onde? Nas ONGs. Eu quero falar sobre maconha. Maconha, vamos lá. Esse assunto eu não entendo nada dele. Professor Peixoto especializou. Não, servo ou medicamentosa? Medicamentosa. Não, a dele não é. Olha aqui, tem a... Que pergunta besta. Tem aqui a retranca 05. Protocolado pedido de impeachment contra o prefeito do Candeias. A leitura da denúncia está marcada para a próxima segunda-feira na Câmara de Vereadores. Vamos ver. As denúncias foram protocoladas por um morador do município de Candeias do Jamari e faz graves acusações contra a administração atual do prefeito Valteir Queiroz e que, segundo advogados, se forem levadas adiante, pode culminar com a perda do mandato. Entre elas, atos de procedimentos administrativos incompatíveis com a função pública, abertura de crédito adicional suplementar sem autorização legislativa, licitações públicas usadas para pagamento de financiamento de campanha, entre outras acusações. Nem o prefeito Valteir Queiroz e nem o presidente da Câmara de Vereadores não quiseram falar com a agente hoje. A denúncia, que foi protocolada, já está com a sua leitura na ordem do dia da Câmara Municipal para a próxima segunda-feira. Se for aceita a denúncia e aberto o processo de impeachment, e se de fato for cassado, esse será o quarto prefeito sem mandato completo em menos de 10 anos do município. Olha, de novo o Candeias do Jamari sendo o foco das atenções num assunto tão triste, tão deplorável. Sérgio Pires. Olha, Évito, os prefeitos, não só de Candeias, mas de outras cidades que recebem o aval da população, eles deviam ver a sua cidade de outra forma. Esse negócio de cometer erros primários, alguns por ignorância, mas muitos outros por malandragem, não tem mais vez na administração pública brasileira. A fiscalização é muito intensa. A comunidade fiscaliza, as pessoas estão de olho. Poxa, mas aí o prefeito, ao invés de fazer a sua, cumprir a sua missão dentro da legislação, atendendo os interesses da população, ele acaba suspeito nesses rolos todos. E aí, o quarto prefeito de Candeias, lá em Vilhena, foram três prefeitos, três prefeitos já afastados do cargo. Aí, o que nós vamos fazer com esse tipo de coisa? Está na hora de uma conscientização das autoridades eleitas pelo povo. Pelo amor de Deus, vamos cuidar das cidades e não dos interesses pessoais. É, eu lamento mais uma vez, veja bem, um prefeito que age, eu não estou dizendo que ele está agindo dessa forma, mas aí tem também os aproveitadores, os vereadores aproveitadores da situação política, e que ele não sabe que qualquer tipo de impeachment, ele acaba sendo nocivo para a sociedade, que vai ter que ter uma eleição, ou então entra e sai, caçam aí de que a pouco ele recorre ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário manda ele voltar. Recentemente, nós vimos um prefeitozinho aí que foi até eleito, né? Pegando, botando dinheiro no saco e está aí. Então, essas coisas, veja bem, a prevenção, tipo na medicina, qual é o mais barato? O tratamento preventivo ou curativo? Lógico que é o preventivo. Com o quê? Com vacinas, usando aquelas medidas educativas, é o que está faltando. Veja bem, o nosso Tribunal de Contas do Estado, ele age muito bem, dando educação, inclusive até está melhorando muito com essa nova turma do Tribunal de Contas. O prefeito só é se ele quiser. Então, esse tipo de procedimento é um procedimento dos aproveitadores. se tiver aproveitadores, eles têm que olhar que isso vai trazer problema, não é só para o prefeito, mas para o município, para a sociedade, como um todo. E tem um custo esse tipo de procedimento administrativo. Então, portanto, eu acharia que nós deveríamos deixar a parte política e vamos olhar como um todo, porque essa decisão só vai trazer problema para os menos favorecidos, que é a população de candeias. Professor Peixoto, 10 segundos para o senhor. É o seguinte... Já foi os 10 segundos? Foi. O que acontece é o seguinte, nós estamos vivendo, a cada dia que passa, momentos de maior necessidade de responsabilidade e capacitação do agente público. Antigamente, eu sou administrador público por formação. E eu digo para vocês, e eu faço o seguinte, eu acho que muitas prisões de prefeitos em Rondônia poderiam ter sido evitadas. Muita perda de patrimônio do próprio prefeito poderia ter sido evitada, com o mínimo de assessoria decente. e que soubesse que nós vivemos sob o império da lei. Não tenta fazer, passar por cima, ajeitar, andar mais rápido, porque você termina no xadrez, você termina perdendo os seus bens. Doutor Eric, serve saber, estou só falando uma coisa, que você disse em administração pública e direito público. Então, isso é o que está acontecendo. Mas, professora, agora não vamos botar todo mundo no mesmo balai, né? Por favor. Não, não estou. Não, o senhor está botando. O senhor está dizendo que o cara que errou vai preso. O cara que errou, ele não vai preso. Ele vai devolver o prejuízo que ele deu. Quem vai preso, quem vai pagar, cadê? Porque roubou mesmo, por ser safado. Por ser sem vergonha, por ser ladrão. Sim. Então, não podemos... O senhor falou que tem que preparar melhor. Tem cara que é extremamente preparado e rouba. Não, mas aí... Não, mas é que eu só estou usando dois balaios. Eu estou falando sobre o prefeito. É isso. O prefeito, sim. Eu estou falando de prefeito. O senhor não achou que eu falei de alguém? Não, eu estou falando... O senhor não... Não sei. O senhor não achou que eu falei de alguém? Não saboreou. É, é. Então, é o seguinte. Parem um pouquinho. Aqueles que eventualmente erram, cometem enganos, por ignorância, por não conhecerem exatamente como é que se administra a coisa pública, eles não vão para a cadeia. Eles são punidos, eles têm que devolver o dinheiro, eles têm o patrimônio bloqueado. Isso é uma coisa. Agora, tem prefeito que está na cadeia, inclusive lá de Vilhena. Mas isso é porque roubou. Não foi por ignorância, não. Nós já tivemos outros gestores aqui no Brasil que foram para a cadeia porque roubaram. Eu não concordo. Ah, então, eu só quero dividir, separar, porque aquele que o senhor está falando de preparar melhor e tal, perfeito, também há, concordo com tudo. Só que o destino desse é outro. Eu acho que o que eu quero diferenciar é o dolo e a culpa. E se botar todo mundo no mesmo balaio? Não, o dolo e a culpa são tratados pela lei de maneira diferenciada. Aqui está se falando no dolo, na intenção de causar o dano. O senhor falou que vai preso. Vai preso. Professor? Aí vai. Não vai preso, professor. Agora, a culpa é diferente do dolo. A culpa o agente pratica por ignorância, por incapacidade técnica, mas ele responde solidariamente com o malfeitor no que diz respeito ao ressarcimento dos cofres públicos, inclusive com bens dele. Enquanto aquele que agiu vai para a cadeia, sim. Ou aquele que agiu com o dolo. Com o dolo. Provou a dor. Perfeito. Mas, de novo, o senhor entendeu o que eu queria dizer? Agora, os caras... O senhor falou por um caminho aí que botou todo mundo no mesmo saco. Não, não é o mesmo saco. Salta do saco, papo do saco. Eric, por favor. Seus 10 segundos acabaram. Foi 15 minutos. Eu quero fazer uma ponderação aqui, mas também concordo com todas as observações colocadas aqui por vocês. Mas o que me chamou a atenção nessa reportagem é o quê? Que foi um agente não público que fez a denúncia. Ou seja, um policial aposentado. Um cidadão, né? Um cidadão comum. E aí eu faço uma pergunta. Qual é o papel do vereador no município? Se passaram quase três anos e foi preciso um agente civil fazer uma denúncia contra um agente público, onde nós temos, eu não sei quantos vereadores tem no município de Candeias, mas se passou aí quase três anos de mandato do prefeito e ninguém fez essa denúncia. Não estou aqui dizendo que essa denúncia é válida, ela é correta a se fazer, vai ter todo um processo legal, ele vai ter direito à defesa dele. Mas, enfim, a gente tem que também colocar na cabeça da população, do cidadão, de bem, é que tem que ser cobrado também os vereadores. Perfeito. Doutor Eric, a palavra vereador vem do latim. Lá vem ele. Significa andar pelas veredas. Aquele que vereia é aquele que anda pelas... Pésima vez ele está dizendo isso para você. Mas até parece que em Candeias não entenderam ainda. Parece que em Candeias não estão entendendo. E quem anda pelas veredas é o senhor, professor. Porque o doutor Eric trouxe a luz... O senhor está perdido pelas veredas. O doutor Eric trouxe a lume, trouxe... Escandiu o problema e trouxe... Então tá. Aqui são as veredas tropicais. 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 Fica aí. Ah, escanta aí. Fica na sua. Olha aqui, ó. Eu... Na semana da criança, quero registrar isso aqui. O Rondon Cap vai sortear dois carros zero quilômetro e o título apenas R$ 10,00. No quarto prêmio tem o Renault Kwid no valor de R$ 60,00. No terceiro prêmio tem um Fiat Mobi também no valor de R$ 60,00. São dois carros, duas chances de você virar a chave e sair por aí acelerando. E ainda tem mais R$ 6,00 no segundo prêmio, R$ 4,00 no primeiro. E ainda os 40 giros da sorte de R$ 500,00 cada. Veja só. Na semana das crianças, o Rondon Cap vai sortear dois brinquedos de gente grande, é. Domingo tem dois carros, são R$ 150,00 em prêmios e o título só R$ 10,00. No quarto prêmio tem o Renault Kwid e no terceiro prêmio um Fiat Mobi. Duas chances de virar a chave e sair acelerando o feliz da vida. E mais, um prêmio de R$ 6,00, um prêmio de R$ 4,00 e 40 giros de R$ 500,00. Rondon Cap, contribua com a Zapaz e participe. Olha aí gente, tá certo? Não esqueça que o Rondon Cap toda semana está aí com a gente. E na semana da criança, dois carros, 42 prêmios em dinheiro e o título só R$ 10,00. Ajude-as a paz de Rondônia e deixe a sorte ajudar você, tá bem? Quando Bate a Saudade de Amanhã, na Rádio Parecis, vai fazer um tributo a Joana, cantora Joana, de lindas e lindas canções românticas. Você vai relembrar amanhã no Quando Bate a Saudade, além de Roberto Carlos, claro, e de grandes outros nomes da música nacional e da música internacional na Rádio Parecis, ou nas Rádios Parecis do Estado, ok? Onde é que o senhor foi, Sérgio Pires? O senhor tem um probleminha, bichiguento. É? É. Então, de vez em quando, eu tenho que levantar para ir no banheiro fazer um xixi. Eu tenho nem vergonha, eu tenho que falar, eu falo assim, não, não. Ó, debate da SIC TV Record, transferido para sexta-feira, dia 21 de outubro, com a presença confirmada dos dois candidatos. Nós temos aí na Rectranca 7 a matéria que trata do debate da SIC TV. Vamos ver. Com a presença dos representantes dos candidatos que disputam o governo de Rondônia, Marcos Rogério do PL e Marcos Rocha do União Brasil, foi definida a nova data e horário do debate da SIC TV Record. A mudança se deu por causa da mudança na grade nacional do debate entre os presidenciáveis Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva em uma outra emissora. Por isso, a Record Nacional também teve que se adequar a esta nova situação. Acompanhar exatamente o que cada candidato em cada disputa vai trazer. Então, o novo dia e horário de debate da SIC TV é como foi no primeiro turno. Na sexta-feira, dia 21, a partir das 17 horas até 18h45 ali, trazendo os dois candidatos para debaterem os próximos quatro anos de Rondônia. O debate entre os candidatos Marcos Rocha e Marcos Rogério, portanto, está confirmado para sexta-feira da semana que vem, dia 21, a partir das 17 horas, horário local, com duração aproximadamente de duas horas. Os dois candidatos já confirmaram suas presenças e a SIC TV está preparando novidades para este, que será o debate decisivo das eleições 2022. Para deixar bem claro, estava tudo pronto já para o nosso debate, a gente já estava ultimando os preparativos. quando nós recebemos, eu acho que foi na terça-feira, quarta-feira, à noite, um comunicado da Record cancelando os debates em todo o Brasil das emissoras afiliadas, onde tem segundo turno. E aí nós ficamos preocupados, olha, o que será que houve? E aí nós fomos atrás, fomos até para ponderar que não era possível adiar, estava tudo pronto, tudo certo, os dois candidatos já confirmados para participar do debate. Mas o que ocorre? E aí nós ficamos sabendo. A Band, que programou o debate entre os dois candidatos à presidência da República para o domingo anterior, a pedido dos candidatos, adiou o debate para agora, amanhã, amanhã à noite, que seria no mesmo horário do nosso debate. Então, não seria inteligente da Record nem de nós fazer um debate aqui no Estado no mesmo horário em que Lula e Bolsonaro estarão debatendo numa outra emissora. Porque grande parte do público que gostaria de assistir, ou que vai assistir o nosso debate, gostaria de poder assistir o outro também. Então, a gente iria privar, e não só aqui em Rondônia, mas em grande parte do Brasil, onde tem Record, nós iríamos privar parte dos telespectadores e da população de assistir um ou de outro debate. Então, o mais sábio foi justamente a gente cancelar o debate, ou adiar o debate, que estava programado para todas as emissoras Record do Brasil, e agora, então, confirmado já, vocês viram as imagens aí, em que reuniram os representantes dos dois candidatos, com o Marlon, com o Eduardo Copanakis, com a Gia Carla, enfim, eu participei em alguns minutos também dessa reunião, apenas para cumprimentá-los, enfim, mas deu tudo certo, os candidatos vinham, inclusive, Jaira, já anunciando as suas participações, através daqueles banners que eles espalham nas redes sociais, então, não havia nenhuma dúvida de que os dois estariam presentes no debate da CIC TV, como estarão na próxima sexta-feira, cinco horas da tarde, nesse debate que a gente já pronuncia como da mais alta importância, até porque ele não vai ser em cima da eleição, mas fica mais próximo da eleição, então, vai dar tempo para que tudo aquilo que for dito aqui, no debate da CIC TV, possa ser administrado, assimilado, espalhado aí pelas redes sociais para a população chegar à sua conclusão. Eu recebi várias mensagens ontem, quando eu tratava desse assunto, de telespectadores dizendo que não estão ainda, não se decidiram, e querem se decidir no debate da CIC TV, estão aguardando ansiosamente o nosso debate. Em Everton, esse debate, ele sempre foi decisivo, e nesse ano eu tenho a impressão que ele vai ser ainda mais decisivo, por quê? Porque os dois candidatos, pelo menos que a gente tenha a única pesquisa do segundo turno, estão muito próximos, se não empatados. Um debate há, o que, nove dias da eleição, dez dias da eleição, ele pode levar o telespectador que está indeciso, e há muitos indecisos ainda, a chegar à conclusão, eu vou votar nesse por isso, ou vou votar naquele por isso. Um empate que se diz que há, pelo menos na pesquisa da Real Time Big Data, ele pode pender para um lado ou outro exatamente um debate desse, às vezes uma palavra mal colocada, uma frase mal colocada, um programa não compreendido, uma provocação, ou uma denúncia, tudo isso pode ajudar a decidir o voto. O Michael Mota, o que vocês acham dessas operações policiais nesse momento? Uma pena que isso tudo só está acontecendo por conta da política. Acaba a política, acaba tudo. Olha, gente, eu também não duvido que isso aí não tenha, sabe, tipo assim, vamos fazer agora. Eu sei, por exemplo, eu não vou dizer da fonte, mas sei de organismos de fiscalização que estão preparando ações, não vou nem dizer operações, até para não ser tão contundente, mas ações, mas esperando passar a política, justamente para não confundir. É o melhor. Quer dizer, há responsabilidade nisso. Qual é o problema, por exemplo, o Ibama e o ICMBio esperou anos para fazer isso que fizeram, mas fizeram agora, na véspera da eleição. então o Michael Mota me coloca isso e eu sei lá porque eu não havia pensado nisso. Aliás, nós nem tocamos nesse assunto. Mas o Michael tem razão. Mas ele tem razão. Eu tenho certeza que isso aí tem cunho político, eleitoral, e não é com relação às eleições locais, evidentemente, mas com relação à eleição nacional para prejudicar determinado candidato. Eu não vejo outra razão porque, como eu disse, eu sei pelo menos de um organismo de fiscalização que nós temos e não é local, quero até dizer isso, até para tranquilizar, mas que já tem uma ação muito bem elaborada e concatenada para realizar, mas não vai fazer agora na véspera da eleição. Quer dizer, isso chama-se responsabilidade. se esperou tanto tempo, custa esperar mais 10, 15 dias? Se o prejuízo que vem sendo dado vem sendo dado há décadas? Olha só. Olha aqui, eu tenho uma super dica para você que quer adquirir o seu veículo. A Revemar é um grupo consolidado no mercado há 40 anos com as marcas Citroën e Peugeot trazendo veículos com preço e nota fiscal de fábrica. aliás, ter um Citroën era o meu sonho, viu gente? Confere só. Gente, é o seguinte, aqui na Rua da Beira em frente ao Atacadão subesquina com a pau ferro você encontra Grupo Revemar há mais de 40 anos no mercado e aqui em Porto Velho trabalhando com Citroën e Peugeot deixe de esquentar a cabeça procurando bom negócio porque o endereço certo é aqui na Revemar. Eu estou aqui com o Cristiano que vai falar de condições incríveis e especiais. Que condição é essa? Conta pra gente, Cristiano. Só um grupo consolidado no mercado com 40 anos de mercado com mais de 80 concessionárias pode trazer pra vocês o seguinte, veículos com preço e nota fiscal de fábrica. Tá aqui, Regiane, mostra pra eles aí. Nota fiscal de fábrica pra você aproveitar adquirir o seu veículo com um precinho especial com condição de pagamento facilitado e o que é melhor? Pós-venda o melhor do Brasil, né? Regiane, não basta vender. E depois? Então um grupo com 40 anos no mercado tem a preocupação de quê? Fornecer peças profissionais qualificados treinados na montadora. Então, pessoal, só a Revemar vai te proporcionar uma venda e um pós-venda com tranquilidade, com transparência, com segurança. Só a Revemar vai proporcionar pra você o melhor negócio. Não perde seu tempo por aí. Vem pra cá, vem fechar negócio com a gente. Viu só? O Cristiano e toda a equipe espera por você antes de fechar negócio. Vem com o Cristiano que você vai entender do que eu tô falando. Grupo Revemar esperando por você. Vem pra cá, vem aproveitar. Agora, fala a verdade, duas marcas, hein? Peugeot e Citroën. não é pouca coisa não, gente. E, claro, abraçados aqui pela Revemar. Então, completou o trio. Pela ordem, é o Eduardo Pereira da Cruz falando aqui. Pela ordem? É impressão minha ou o doutor Irã tá solicitando a troca de lugar com o Everton? Olha, ele gosta de ser presidente, viu? Já descontei isso. Viu? Falando dos garimpeiros, será que o professor sabe informar? Por que as queimas de dragas são apenas as pequenas? Bomba 06 e Bomba 08? É uma pergunta. Não, não sei informar, não. Não sabe, ele não sabe nada. Não sei nada. Conhece Eduardo Pereira da Cruz? Não, confesso que não. Conhece? Que bom rever o Eric. Trabalhei com ele na Mega Veículos. Ah, conheço, conheço. Excelente profissional e uma pessoa extremamente exemplar. manda um abraço para ti. Um abraço para você também, Eduardo. Deixa eu ver aqui quem mais está nos acompanhando. Olha aqui, são os nossos telespectadores. É o Jorge de Rolim de Moura. Diz que o professor é 10. Claro que eu sou 10. Pois é. Aqui a nota é de 0 a 100. Ele 10, ele está com 10%. Tem inflação, esquece isso. Uma boa tarde. Aqui é de Giparaná o Josemaro acompanhando a gente. Muito obrigado. A Geni. Boa tarde, meus queridos dinos. Melhoras para o Beni. Está melhorando, viu, Geni? Olha aqui. Meus amigos dinos, é uma bênção esse programa. Sou fã do Everton Leone e da SIC TV. Bom para mim e bom para você. Sou o Josué na cidade de Cacoal porque essa equipe é especial. Um bom final de semana para todos vocês. Muito obrigado, meu caro Josué aí de Cacoal nos prestigiando. Boa tarde, sou Maria de Fátima de Pimenta Bueno. Acham absurdas autoridades explodirem equipamentos dos garimpeiros. Eles estão poluindo o meio ambiente. É praticamente um crime. Diz aqui a Maria de Fátima lá de Pimenta Bueno. Olha, a nossa audiência vai longe, hein? Em relação à explosão das dragas, de fato, é uma agressão. Mas para chegar a esse ponto, tenho certeza que há tempos as autoridades já vinham notificando os garimpeiros da ilegalidade. Já vinham conversando e foi ignorada todas as notificações. Desse modo, tiveram que aplicar a lei. Dura, claro, mas tem que ser aplicada, infelizmente, diz o Joel ao Zier. É, o Joel, uma coisa que tem que se esclarecer é o seguinte, a região em que aquelas balsas estavam é uma região interditada para a atividade garimpeira. Então, eu não sei se notificaram ou não quantas vezes foi, mas é sabido que essa região é proibida para o garimpo. Isso, inclusive, nós já deixamos isso bem claro. Até hoje a gente acabou não falando, mas ao longo da semana nós temos falado isso. O problema todo é só o excesso. É o excesso. Esse é a questão. Sou o Plínio Silva, estou aqui na Colônia Viçosa, ligado no programa. Mande o alô para a dona Socorro, o seu Zé Maria e o Chagas todos aqui ligados no programa. Valeu, meu caro Plínio. Boa tarde, amigos do Papo de Redação. Dá um suco de maracujá para o professor. Ele está nervoso. Eu sou o Marcos de Giparaná. Marcos, ninguém está nervoso aqui, filho. Ninguém. Calma aqui. Calma, professor. Ô, Marcos, não é eu. Eu não estou fazendo nada. Você está nervoso. Não fica nervoso, professor. Vou tomar o meu suco aqui. Ele tem que pôr no chapéu. quando ele põe o chapéu fica outra pessoa. Sou de Rolim de Moura, Maria Lourenço. É, Everton, vocês são muito engraçados. Adoro vocês. Mas é muito triste ver o povo destruir tudo no Rio, né? Está dizendo aí a Maria Lourenço de Rolim de Moura. O Papo de Redação tem mais alegria com sua presença, professor. Obrigado. Sou sua fã, Francisca, do bairro Tancredo Neves. Tem gosto para tudo, né? Bom, hein, Francisca? A pessoa tem bom gosto, inclusive, que é o caso da jovem. É, há controvérsias, professora. Mas é difícil. Há controvérsias. É difícil. Digi Paraná, Majó e Roseli ligados no papo de redação. Muito obrigado, Majó e Roseli. Quero mandar um abraço para mim, inesquecível, professora Flávia Iraiore. Sou o Genadir de Souza, Digi Paraná. Que bacona. Muito obrigado pelo carinho. A gente vai para o intervalo agora e voltamos logo, tá bom? Papo de redação. Oferecimento Pemasa. Tudo em um só lugar. Irmãos Gonçalves. Comprar nos Irmãos Gonçalves é um barato. Professora Valenia, boa tarde, Dinos. Hoje serei mais humilde com o professor. Pelo fato de ser o nosso dia. Obrigada pelo reconhecimento e as belas palavras. Falou bonito. O reconhecimento e valorização ao nosso trabalho é tudo. Parabenizo a todos os professores. A Valenia. O professor Mário Jorge, também manda os parabéns e diz vocês também são educadores. Abraço, meu querido amigo professor Mário Jorge. Grande Mário Jorge. É uma percepção. Deixa eu ver aqui quem mais, tem muito mais gente ainda aqui com a gente. O bichinho vai andando aqui. Estou conversando, estou acompanhando essa conversa de Florianópolis, Santa Catarina. Olha só, Irã. Sou Emerson. Emerson, só para lembrar que o colega Eric, que está participando desse papo super agradável, é filho de uma grande professora e diretora. Abraços a todos. É isso? É isso mesmo. Grande abraço, viu Emerson? Saudades, meu irmão. Dona Gessina, Gessina Araújo. Beleza. Estou bem. Grande Everton, parabéns ao programa e aos mestres multiplicadores de conhecimento, professor Luiz Noronha, parabéns para ele também. Irã, você está homenageando os médicos também essa semana, já falaste nisso no começo. Terça-feira, é o dia 18, é o dia do médico. Mas tu estarás viajando? Lamentavelmente, eu assumi um compromisso que eu não posso deixar de comparecer, isso é até importante até para o nosso país e para o Conselho Federal de Medicina. Eu vou participar de dois eventos lá fora daqui do Brasil. Um é um congresso que eu vou abrir, vou falar, outro é eu vou participar de uma mesa, de uma mesa de doutoramento arruidora. Então, não tem jeito. Onde será isso? Onde? Acre, Ondônia? Uma em Lisboa, outra no Porto. Lisboa e no Porto? Mas eu vou lembrar vocês quando eu estiver degustando do Vinho do Porto. Ah, meu Deus do céu. Esse sábado eu não vou poder estar aqui junto com vocês. Mas, presidente, o senhor me lembra de uma... Eu poderia cumprimentar todos os professores, mas me lembrei de uma grande mestre e nós não podemos esquecer dessa pessoa, Marise Castiel. É, Marise. Essa mulher deixou uma semente de grande importância. Hoje ela não está entre nós, está uma estrela que brilha no céu, mas Marise Castiel fez história no ensino e hoje eu sou o que eu sou graças a essa grande mestre. Tive o prazer de conhecê-la. Tive o prazer ainda de conhecê-la aqui, assim que cheguei aqui ao Estado. Quero parabenizar a melhor alfabetizadora que conheço, a professora Maria Conceição, minha rainha, minha mãe, professora por vocação e as minhas amigas, professoras Débora Macedo, diretora da escola Lídia Macedo e Vanessa Santana. Sou a Lucilene Paco. Boa tarde, Everton. Estou ligado no papo de redação, estou sentindo falta do Beni. É a Jacira. Boa tarde, Everton. Não perco o programa. Sou fã de vocês, informação com responsabilidade. Wilson, Jerry Kemmes. Boa tarde, fico muito feliz por esse programa que é divertido muito, principalmente o professor. Tenham todos uma boa tarde, de José Pereira. Ele é divertido, mas vai conviver com ele aqui nos bastidores para ver o que é um homem amargo, azedo, talhado. Eu acho que o coração chagásico. Eu quero engraçado. Aonde eu sou engraçado aqui, cara? É. Tudo bem. Gente, nós estamos chegando muito próximo do dia da eleição e os candidatos estão sob os olhos da população brasileira, tanto lá quanto cá. E eu acho que está na hora agora de a gente começar a tomar as decisões melhores. Eu tenho dito o seguinte, quando eu vou para aquela urna, eu confesso até que me emocionei na hora que eu fui votar. Na hora que eu comecei a digitar os números, eu me dei uma emoçãozinha daquela, sabe? porque é muita responsabilidade a gente ir lá e escolher pessoas para dirigir os destinos de uma nação, de uma cidade, de um Estado. E eu, quando vou votar, eu vou pensando só nos meus filhos, na minha netinha, na minha família como um todo, na minha esposa, enfim. é neles que eu penso. Porque eu já estou mais para lá do que para cá. Mas o legado que nós vamos deixar é responsabilidade nossa. E nós temos essa responsabilidade de escolher pessoas que efetivamente possam fazer com que a vida de quem vai ficar aqui seja muito melhor. quatro anos de um mau governo, isso pode se representar vinte anos de sacrifício de um povo. Certo, Irã? Correto, isso. Tem que olhar o programa de governo. Claro, resista no TRE. Eu peguei já dos dois candidatos a presidente da República. Os programas de governo. Você pega e lê, não custa nada ler, assim como também do Estado de Rondonha, veja os programas, quem é que fala em saúde, quem é que fala em educação, quem fala em segurança. E aí você tira a conclusão. Pronto. Eric. Olha, eu queria aqui deixar, Everton, na verdade, eu já vinha pensando durante o programa que essa seria a minha última fala na minha participação aqui. Eu acho que na democracia não há lugar para figurante. Nós somos os atores da democracia, nós que vamos levar essa responsabilidade que você falou do próximo presidente, do próximo governador, dos próximos legisladores do nosso país. E aqui eu sempre sou defensor de que a única arma que nós temos de verdade para exercer esse nosso direito, esse nosso dever, é o voto. E eu acho que a abstenção nessa eleição foi uma das maiores. E aqui eu quero deixar um recado para aqueles que não foram votar. não deixe, não seja figurante desse momento em que nosso país está precisando do seu voto, está precisando da sua participação, saia do papel de figurante e se torne um ator protagonista, um protagonista, um ator protagonista na sua decisão. Porque a sua decisão, ela vai ser muito importante para os nossos próximos quatro anos. Independente daquele, de pensamento ideológico, independente de quem você vai votar, mas você precisa participar. Porque independente de você ir ou não, você vai ser governado por um representante. E não deixe que as pessoas decidam por você. Esse é o meu recado que eu tenho para deixar. Doutora Madalena Dias nos acompanhando também, falando que o presidente do conselho vai degustar o bacalhau português. Ele já esteve no porto e sabe das delícias do bacalhau. Sérgio. Eu queria assinar embaixo do que o Eric disse e só reforçar ele que quem não vota não pode cobrar depois. Não tem o direito de dizer ah, mas o país está ruim, as coisas não estão boas. O cara que não votou é omisso, tem que calar a boca. Tem que votar. Professor Peixoto. Uma frase só. Quem não gosta de política vai ser mandado por quem gosta de política. Falou bem. Centésima vez. Mandou bem. Muito bem. Frase criativa. é a primeira vez que eu ouço professor, tá? Nota 10. Eu vou ver se alguém perguntou alguma coisa para qualquer das pessoas aqui presentes. Eu nunca ouvi essa frase está bonita. Eu falo o que eu acho que está certo. Agora tem censura, agora é. Agora tem censura, é. O figurante é aquele que só assiste. bota o chapéu na cabeça. Bota o chapéuzinho lá fora. Fecha no professor com o chapéu. Tira o chapéu. Tchau, gente. Só falta o dado. Só falta o dado. Fecha no professor. Fecha meu aqui, cara. Aê. Obrigado, hein. Aê. Com bom Panamá, hein. Quando bate, Éverton. Aprendação. Com bom Panamá.